Olá! Então ontem chegávamos ao Tibete. Eu fiz ali uma espécie de friozinho, que ficou malzinho. Portanto, hoje, então, oficialmente, estamos aqui a dar as boas-vindas ao Tibete. É verdade, não é? With our friends, Yang, from Korea, and Didier from France. Yep! Hello friends! So, estamos os quatro nesta turma durante sete dias e estamos agora a visitar o Jokan Temple. Exatamente. Fica ali, daquele lado. Temos ali o nosso guia, aqui de costas, estão a ver? Exatamente. Estamos sempre um bocado sem fazer filmes, porque... A polícia ainda por aqui há coca. E nós não podemos fazer filmes com polícias, nem nada. Estão ali, não sei se conseguem apanhá-los. Não, não, não vou tentar isso, porque não quero ficar sem máquina, percebes? Mas olhem, cá estamos nós. Pronto. Mas como podem ver, é possível ver aqui várias pessoas com fatos tradicionais. religiosos, mas também nómadas. Nesta altura do inverno, vêm aqui fazer as suas orações. Estamos ali em frente ao templo, não sei se vai ser possível nós mostrarmos, mas vamos tentar. Hoje de manhã já visitámos o Portela Palace e foi de facto impressionante. Uma riqueza incalculável. Ficámos impressionados. E aqui, acho que conseguimos ver realmente a fé das pessoas nesta religião, não é? Nos outros templos que visitámos na China não conseguimos ter essa percepção. Deu jeito. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL